Fala galera do Saltações Colores, eu sou Felipe Fiera e nesse vídeo aqui você vai ficar sabendo de tudo dessa partida, dessa goleada do Fluminense por 6x0 sobre o Imperatriz do Maranhão. Então vem comigo para saber de cada detalhe dessa vitória do Flusão. Bem, diferente do que eu fiz no outro vídeo, começando pela defesa, esse vídeo a gente tem que começar diferente, falando do ataque do Fluminense. Que ataque foi esse? Principalmente o Isaac, eu recebi várias mensagens destacando como o menino Isaac de apenas 18 anos está jogando bola. É impressionante, o Diniz tem que a qualquer momento já para o Carioca aproveitar esse menino, menino de 18 anos, craque de bola, dá para ver assim, com o primeiro toque que ele deu na bola já no primeiro jogo contra o Porto Vitória do Espírito Santo, eu vi que ele era diferenciado, sabe? Dá para perceber a coragem que ele tem para jogar, até entrevistei ele, inclusive uma entrevista exclusiva com o Isaac, está no canal do Saudações Colores, do ST, e ele falando que ele tem essa coragem para jogar, mesmo com uma história difícil, ele veio do River, do Piauí, enfim, ele é muito insinuante, ele é muito ágil, consegue fazer dribles curtos, ele fala que tem características parecidas com a do Luiz Henrique, acho que também se assemelha, apesar do Luiz Henrique fazer alguns dribles ali diferentes, ele se assemelha também um pouco com o Luiz Henrique, até pela posição, ele joga ali pela esquerda, mas também joga pela ponta direita, isso até é uma informação interessante, eu estava conversando ali com a comissão técnica do Fluminense, auxiliar técnico, e ele me falou, cara, o Isaac no Fluminense é como se fosse o Neymar na seleção brasileira, ele joga livre, ele joga ali flutuando pelo ataque, e foi assim nesse jogo aqui contra o Porto Vitória e também, principalmente no último jogo, o jogo de ontem, contra o Imperatriz do Maranhão. Bem, o Isaac é, como eu disse, algo indiscutível, para mim tem que ser aproveitado o quanto antes no time profissional já do Fernando Diniz, e quem sabe não é um bom reserva para o Keno, né? Vi muita gente falando, ah, o Keno chega para ser titular, mas falta um reserva para ele, já que o Matheus Martins saiu, quem sabe não é um chegou a vez do Isaac ser um bom reserva, reserva um reserva de luxo aí para o Keno. E aí eu vou pelo lado direito, e aí tem que chamar a atenção, do lado direito do ataque do Fluminense, e aí tem que chamar a atenção para a mudança que promoveu o treinador do Sub-20, Ricardo Rezende, porque ele optou por tirar o Luam Brito, o Luam Brito que está muito perto de se transferir para o Porto, por um empréstimo com opção de compra, lembrando que foi uma decisão técnica, tá, do treinador, não tem nada a ver com a sua proposta do Porto, esse provável acordo já do Fluminense com o Porto, foi uma decisão totalmente técnica, e quem viu o primeiro jogo, já percebeu que não tinha dado certo João Neto e Luam Brito no mesmo time. Por quê? Porque João Neto e Luam Brito disputam praticamente a mesma posição, os dois são centro-avante, os dois são jogadores de área. Não é o caso do João Lourenço, menino de 17 anos, entrou muito bem na partida de ontem, é o atacante, é o jogador mais novo do plantel, entre todos os jogadores ele é o mais novo, de apenas 17 anos, jogando pela direita, fez boas tabelinhas ali com o Isaac, com o Johnny, fez o gol dele, saiu no intervalo por dores na panturrilha, mas está tudo bem, nada para ficar preocupado, lembrando que o Fluminense treina hoje, mas só com o pessoal que teve menos minutagem, com as reservas, enfim. Mas a questão é, o ataque do Fluminense ficou mais rápido, mais ágil, mais insinuante, com o João Lourenço pela direita, Isaac pela esquerda, e assim, e aí sim, João Neto na dele, não que ele saiba fazer ainda melhor, de centro-avante, também deixou dele. Interessante também notar que os seis moleques ali da frente deixaram dele, por que seis? Vamos lá, o trio de ataque titular, Isaac pela esquerda fez o gol de cabeça, numa falha do goleiro também, o goleiro deles, pelo amor de Deus, mas vamos lá. O Isaac pela esquerda fez gol de cabeça, numa falha do goleiro, uma bola cobrada nesse canto-reio. O João Lourenço pela direita, esse, um golaço, também na tabelinha com o Isaac, o Isaac deu uma assistência alaganço, o João Lourenço bateu o cruzado rasteiro, no canto esquerdo do goleiro, gol do João Lourenço, João Neto também fez o gol, e aí os moleques que entraram, Luan Brito e Gustavo Lobo também são atacantes, também marcaram o dele, e o Arthur, claro que também foi o time titular, então foram os seis ali da frente que fizeram gols até os reservas. Isso é bem interessante notar, o poderio ofensivo do Fluminense. A gente estava assim, viu um pouco precavido, com a estreia só por 1x0, gols 48 minutos no segundo tempo, ali aquela dificuldade de furar a defesa do Porto Vitória, mas a gente viu que contra o Peratriz a história foi bem diferente. E agora, é muito interessante falar também do Arthur, que ele já, claro, já está sendo sondado por clubes da Europa, pelo Ajax, mas é um jogador muito especial, está a camisa 10 do Fluminense, já tem passagem por praticamente todas as seleções de categoria, de base na seleção brasileira, é um jogador que, não só tecnicamente, mas também é um líder dentro de campo. Eu aqui, da cabine de imprensa, percebi o quanto que ele fala, é um jogador muito falante dentro de campo, é um jogador que se comunica muito, toca a bola, já pede para devolver, fala, ó, lembra muito o Ganso, realmente, lembra muito o Ganso, um profissional, dessa questão, não só de posição, que tem um Ganso ali com uma camisa 10, jogando muito sempre entre linhas, às vezes, vendo pegar a bola no volante, mas também como um jogador líder, um jogador que, como um maestro mesmo, fala, ó, toca na direita, agora toca na esquerda. E é um cara que é importantíssimo para esse time sub-20 do Fluminense e que já foi aproveitado um profissional em 2022, provavelmente, muito provavelmente, vai ser aproveitado também agora em 2023.